Olá, boa noite! Estamos juntos a partir de agora em mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Aumenta a procura pela vacina triplice viral após mulher ser diagnosticada com sarampo no interior do estado. Em quatro dias, Polícia Civil realiza mais de 200 prisões durante a Operação Magni 2. 20ª semana do encarcerado discute o papel do trabalho na ressocialização de presos e na promoção da cidadania. Em Caxias, católicos participam da procissão de encerramento do festejo de Nossa Senhora da Assunção. E ainda, Sampaio Corrêa treina forte de olho no confronto contra o ABC pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Seja bem-vindo à sua casa. Está começando agora o Jornal da Difusora. A procura pela vacinação contra o sarampo aumentou na rede pública em todo o Maranhão. Esta semana, uma mulher foi diagnosticada com a doença no interior do estado. O Júnior trouxe o filho para atualizar a carteira de vacinação. A grande preocupação, segundo o professor, é com o sarampo que já fez muitas vítimas pelo Brasil. A gente demora a pegar a carteira de vacinação deles, mas é aquela preocupação com a parte do sarampo, essa parte toda. E a gente veio aqui para ver se estava faltando, para botar em dia, se tivesse faltando alguma vacina para eles. Dona Jacenilde trouxe também os três netos para que fossem vacinados. Agora, ela volta para casa bem mais tranquila. Invita muito de vários tipos de doenças, como o mundo está aí, contaminado com várias coisas. Então, a gente tem que estar fazendo a nossa parte, porque se a gente for ficar em casa esperando, elas não vão lá em casa. A gente tem que vir no hospital. Neste centro de saúde, no bairro de Fátima, tem sido grande a procura de pessoas para que recebam doses da vacina tríplice viral, que além do sarampo, imuniza contra a cachumba e a rubeula. Aqui na nossa unidade, a gente sempre vacinou bastante e agora a demanda aumentou muito com essa procura da vacina de sarampo. Aí aumentou muito a nossa procura aqui na unidade. Os pais estão muito responsáveis, eles estão trazendo as carteiras, a preocupação está muito grande, eles chegam, a gente tem que estar orientando. Quem já tomou as duas doses, não há necessidade de tomar. Os adultos também, a partir de 20 anos a 29 anos, são duas doses. E de 30 a 49, uma dose. Até o dia 3 de agosto, já haviam sido confirmados 1.045 casos de sarampo em todo o país. Com 965 casos, São Paulo é o estado que concentra a maior quantitativo de registros, mais de 90% deles. No Maranhão, o sinal de alerta foi acionado desde o dia 8 de agosto, quando a Secretaria de Estado da Saúde tomou conhecimento de um caso suspeito da doença na cidade de Vitorino Freire. Trata-se de uma mulher de 48 anos, que no mês de julho esteve no estado de São Paulo e por lá acabou contraindo o sarampo. As medidas tomadas de imediato foi o isolamento domiciliar da paciente, o bloqueio dos contatos, o levantamento de todos os contatos que ela teve durante a viagem, nesse percurso de São Paulo até o município de Vitorino Freire. De forma que a nossa equipe já se deslocou lá para o município e as medidas necessárias, em relação sobretudo à vacinação, estão sendo realizadas. 288 mil doses já foram aplicadas, nós temos estoque de vacina, então de forma que qualquer posto de saúde é encontrado a tríplice viral. E olha só, a Secretaria de Saúde de São Luís oferece a vacina tríplice viral de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde, em 63 unidades da rede de assistência distribuídas pela cidade. Por isso, fica a dica para que seja feita a prevenção. E a Polícia Civil do Maranhão apresentou hoje os números da segunda etapa da Operação Magni, deflagrada durante quatro dias no interior do estado. Em todo o estado, a Polícia Civil do Maranhão fez mais de 200 prisões entre os dias 12 e 15 deste mês. A segunda etapa da Operação Magni contou com o apoio de policiais da Superintendência do Interior. A décima Delegacia Regional de Segurança foi responsável por 13 prisões, duas na cidade de Estreito e duas em João Lisboa, pelas delegacias de cada município, e oito em Imperatriz por meio do Grupo de Pronto Emprego. Os integrantes do GPE também foram responsáveis pela prisão de Liliane Abu Samira Raal, que usava o nome de Anne Nunes, e estava foragida no Maranhão, em Vitorino Freire. Contra Liliane, um mandado de prisão preventiva da comarca de Boa Vista, Roraima, onde, segundo a polícia, ela é suspeita da autoria de um homicídio em 1998. Entre as prisões realizadas aqui em Imperatriz, uma que ocorreu na última quarta-feira, a de um homem que é considerado pela polícia um dos maiores receptadores de celulares roubados e furtados aqui na cidade. José William Cardoso Santos é proprietário de uma loja de consertos de celulares no setor mercadinho, onde os policiais encontraram vários aparelhos sem origem de procedência. Na casa dele, vários cosméticos e outros produtos com notas em nome de terceiros, o que fez o serviço de investigação suspeitar de que foram adquiridos de forma fraudulenta. Quando a gente pegava os receptadores finais, o consumidor final com os objetos ilícitos, a maioria falava que tinha comprado no mercadinho, mas não declinava o nome da pessoa que teria revendido. Com a investigação mais aprofundada, a gente identificou que seria o William, que revendia esses aparelhos celulares e, após aprofundar a investigação na pessoa de William, a gente conseguiu notar um patrimônio desproporcional à renda que ele poderia oferir com a loja de reparo de celulares. Aí sim a gente verificou que ele seria mesmo o receptador principal da cidade. A primeira etapa da Operação Magni foi realizada no mês de abril desse ano, quando a décima delegacia regional realizou mais de 20 prisões. A operação tem o objetivo de dar celeridade ao cumprimento de mandados de prisões e efetuar prisões em flagrante. Alguns mandados aí que às vezes estão parados, aí a superintendência com essa determinação, a gente diminui ou para de fazer determinado serviço na delegacia especificamente para o cumprimento. E agora a gente faz um giro de notícias pelo Maranhão. Uma mulher morreu após ser atropelada por uma van em São João dos Patos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Segundo testemunhas, Valdiná Souza estava sem capacete. A polícia vai investigar a ocorrência. Em Trisdela do Vale, a equipe de atiradores do Tiro de Guerra visitou a Escola Municipal Santos Dumont em comemoração à Semana do Dia do Soldado. Eles falaram sobre o papel do Exército Brasileiro na sociedade e sobre a importância do patriotismo. Os estudantes receberam panfletos. Também houve uma palestra sobre primeiros socorros ministrada pelo Corpo de Bombeiros. Em Bacabá, uma festa foi realizada para a reinauguração da Escola de Música Maestro Almir Gacês Açaí. O prédio recebeu um novo piso, salas de aulas climatizadas, novas carteiras e um palco instalado no pátio para apresentação dos alunos. Vários artistas da cidade receberam homenagens. No final, a banda Santa Cecília fez uma apresentação. E daqui a pouco, o Semana do Encarcerado discute o papel do trabalho na ressocialização de presos. E agora você acompanha imagens ao vivo da Lagoa da Jansen, aqui na capital. A gente volta já. Foi aberta hoje a vigésima edição da Semana do Encarcerado no Maranhão. O evento discute o papel do trabalho na ressocialização de presos e na promoção da cidadania. O uniforme da penitenciária hoje virou a camisa do coral. O José Leandro está há nove anos preso. E desde 2016, foi inserido no projeto que faz parte do trabalho de ressocialização do presídio. Isso aí me trouxe o valor que eu não tinha antigamente. Isso é através do trabalho. O próprio trabalho dignifica o homem. O que é a pessoa sem um trabalho. Então, a unidade me deu esse trabalho, essa oportunidade de trabalhar. Ainda restam seis anos para o Anderson cumprir a pena de 12, da qual foi condenado. Desde 2015, ele também passou a cantar no coral. Hoje, ele se apresentou para uma plateia importante. É uma porta, é um desses ramos que se abriu dentro do sistema prisional, que acrescenta muito na questão de alicerçar a fé, de ter uma nova perspectiva. Mas eu também, graças a Deus, tenho participado do coral. Trabalho na biblioteca, sou instrutor do Ibrahema como facilitador. Então, as portas têm se abrido, graças a Deus. As apresentações dos três corais aconteceram durante a vigésima semana do encarcerado. O evento é realizado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Nesta edição, a discussão girou em torno do papel do trabalho em rede para a promoção da cidadania. Mais de 11 mil pessoas formam a população carcerária do Estado do Maranhão. 25% estão inseridos em projetos sociais. Isso é equivalente a mais ou menos 7 mil presos, que estão incluídos em trabalhos e atividades educacionais e também empregatícias. Nós trabalhamos com a individualização de pena. Isso faz toda a diferença. É o momento em que a gente sensibiliza e que a gente traz e faz com que eles vejam a importância de estarem inseridos nessas atividades. Desde 2014, o número de presos em sala de aula cresceu mais de 400%. E o reflexo disso está no trabalho que é produzido por eles, seja na arte ou na música. E amanhã, a bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta penúltima rodada, o Imperatriz enfrenta o Ferroviário, no Freio Epifânio. Já o Sampaio disputa contra o Lanterna do Grupo, o ABC, em Natal. Hoje foi mais um dia de treino do Tricolor, que passou a semana na capital potiguar, focado na partida. Descontração, brincadeiras. Antes do treino, tudo vira festa. É, o Sampaio está numa atmosfera de tranquilidade. Líder do Grupo A da Série C, com 30 pontos, a equipe maranhense já está classificada para a próxima fase, com dois jogos de antecedência. Mas ainda tem objetivos para essa partida contra o ABC. Respeitando sempre o adversário, sabendo da situação do adversário que a gente vai enfrentar. Uma difícil partida, mas que a gente tem totais condições de impor nosso jogo, que é em busca disso que a gente vai trabalhando. Sem descanso, o time veio direto do último jogo fora contra o Náutico, para Natal, e está se preparando para o confronto contra os alvinegros na Arena América. E já deu para perceber que a derrota para o Timbu não abalou em nada o Tubarão. Foi, inclusive, o primeiro revés do técnico João Brigatti, à frente do Tricolor. O elenco tinha ainda vários desfalques, entre eles o goleiro Andrei, que já deve retomar a posição de titular. Vai ser um jogo bem duro. Já joguei aqui no ano passado contra o ABC, numa competição diferente, é claro. Mas foi um jogo decisivo. Foi um jogo que foi bastante guerreado, onde nós conseguimos a classificação. E, então, sábado nós vamos encontrar as mesmas dificuldades. Apesar de ter dois desfalques importantes para esta partida, o atacante Salatiel e o volante Ferreira, o técnico Tricolor está bem confiante na sua equipe e não deve facilitar a vida do ABC. Quem entrar, eu tenho certeza que vai impor o mesmo ritmo de jogo que a gente tem acontecido e tem feito. E sempre em busca do resultado positivo, porque essa vantagem no final, você pode ter certeza. Não é determinante, né? Mas é muito importante a gente decidir em casa. Muito bom. E falta pouco para o 15 de novembro de presidente Dutra entrar em campo para enfrentar o Bacabal pela primeira rodada da Série B do Campeonato Maranhense. O repórter Ronaldo Vieira acompanhou os últimos treinos desta semana. Vamos acompanhar. Quer dizer que os movimentos são friamente calculados? Isto não se aplica aqui, não. Mas afirmar que o treinador está de olho em cada movimento, há isto sim. Leandro Lago realizou mais um coletivo, observando cada atleta e o seu desempenho. O treinador disse que para a estreia já tem uma noção de que time deve entrar jogando contra o Bacabal. A gente tem uma equipe muito qualificada, a gente sabe que os primeiros dias o cansaço físico é normal, dá para a temporada, é cansativo, né? Mas a equipe está assimilando tudo aqui que a gente está passando. Está todo mundo buscando um só objetivo, que é representar bem o Boa Vontade de 15 de novembro e a cidade de presidente Dutra, principalmente, né? De acordo com o cronograma de trabalho do treinador Leandro Lago, nesta quinta-feira o penúltimo treino coletivo. Na sexta, o último. No sábado, apenas um treino recreativo, para que, enfim, comece a contagem regressiva, para saber se todo o treinamento durante esses dias possa se converter em resultados positivos perante a partida contra o Bacabal. Muito embora o treinador garanta que já tenha a base do time, mesmo os mais experientes e um dos grandes reforços da equipe, não tem a certeza de que estará entre os titulares. O primeiro objetivo é classificar, com fé em Deus aí, com essa classificação, chegar bem na semifinal, né? Chegar na final e conquistar o acesso, porque a gente sabe que é difícil, né? São dez equipes e só sobe um, que é o campeão. Tecnicamente, está muito bom, mas eu acho que uma segunda divisão não é só tecnicamente, né? Eu acho que tem que correr, se integrar, se entregar dentro de campo, para constar os objetivos. Para a estreia, faltam poucos dias. E é o tempo também que falta para acabar a mistura de sentimentos de ansiedade e expectativa, contida no presidente Ideglan e sua diretoria. A gente vem para dentro de campo, não só para se apresentar, apresentar um evento, mas para ganhar, para somar ponto, porque o nosso intuito é chegar à elite do futebol maranhense. E você vai ver depois do intervalo, Católicos de Caxias participam de procissão de Nossa Senhora da Assunção. E a gente vai mostrar ao vivo a primeira noite do Lençóis Jazz e Blues Festival. Em Balsas, aconteceu hoje uma programação voltada para o Dia Nacional do Campo Limpo. O evento orientou estudantes da região sobre o uso de agrotóxicos. A ação buscou conscientizar jovens estudantes de uma escola particular de Balsas para a necessidade de descartar adequadamente as embalagens de defensivos utilizados no campo, evitando que o meio ambiente seja poluído. Eles estão saindo para a faculdade e irão ter uma profissão. Então, futuramente, eles podem, daqui a quatro, cinco anos, voltar à Balsa e dizer, olha, aquela árvore eu plantei, eu deixei a minha marca ali. É importante a gente fazer isso para mudar um pouquinho o visual da nossa cidade, também plantar mais, dar uma revigorada na gente e na nossa cidade também, para o meio ambiente. A palestra aconteceu na Praça Helói Coelho, centro de Balsas. Os alunos ouviram atentamente cada palavra. Em seguida, tiveram a oportunidade de plantar cerca de dez mudas de árvores de cega machado e IPs de variadas cores. Aqui hoje, envolvendo esses alunos, através desse gesto, plantando dez árvores de IP, plantas centenárias e duas de cega machado, nós estamos simbolizando o gesto, dentro da semana do Campo Limpo, de embalagens, a ideia de plantarmos árvores, principalmente nessa praça, que é o pulmão de Balsas, essa praça que é o símbolo de Balsas, onde nós temos que plantar árvores centenárias que gerações futuras vão se orgulhar de esta beleza existir aqui. A Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas de Balsas, Ariabe, e a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão Agede, promoveu várias atividades durante a semana, em alusão ao Dia Nacional do Campo Limpo, que será comemorado no próximo domingo, dia 18. Em Caxias, uma procissão marcou o encerramento do festejo, em homenagem à Nossa Senhora da Assunção. A festa completa 23 anos de muita fé e devoção à Santa dos Católicos. A programação do último dia de festejo de Nossa Senhora da Assunção contou com a participação de centenas de católicos. Uma procissão com a imagem da padroeira da comunidade percorreu as ruas da Nova Caxias. Os católicos manifestaram sua fé e devoção à Maria, Mãe de Jesus. Após a caminhada, a multidão se reuniu na área externa da capela para participar da missa celebrada pelo Padre Jean, da paróquia Nossa Senhora das Graças. A veneração à Nossa Senhora enche de entusiasmo os participantes do festejo. Faço questão de vir em mim, porque eu amo, amo mesmo a igreja. Nós gostamos muito de Nossa Senhora, né? Muito, muito mesmo. Tenho muita fé. E meu coração está feliz por ser filho de Nossa Senhora, por ter o nome de Nossa Senhora, que é Maria. E hoje está aqui, na festa da Santa da Assunção, honrando esse título tão poderoso que é a Nossa Mãe. Depois da missa, foi realizado um leilão bem animado. A renda será usada em obras da capela. O festejo foi realizado pela primeira vez no bairro Nova Caxias, em 15 de agosto de 1996. E de lá para cá, a tradição vem crescendo a cada ano. A palavra é de gratidão, de agradecimento a todo o povo do bairro Nova Caxias. Todos que colaboraram, que ajudaram para essa festa ser tão grandiosa, que acontece já há 23 anos e a cada vez só crescendo mais. E todo o povo de Caxias, porque aqui tem gente de todos os bairros, e até gente da zona rural e de outras cidades também. O nosso agradecimento a todos que ajudaram e colaboraram e que Nossa Senhora possa abençoar. E agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. E olha só, aqui em São Luís, o sábado pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. A máxima de 32 e a mínima de 25 graus. Em Caxias, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. Máxima de 36 e mínima de 22 graus. Na região Tocantina, a formação de nuvens, mas sem chuva. Máxima de 38 e mínima de 20 graus. E olha só, muita atenção para a umidade do ar em Imperatriz. A mínima chega a 24% e a máxima a 45%. Portanto, a dica dos especialistas neste caso é beber muita água. E a concha acústica da Lagoa da Jânce, em São Luís, recebe hoje os apaixonados por um ritmo que nasceu nos Estados Unidos, mas há muito tempo conquistou o Brasil. É a 11ª edição do Lençóis Jazz e Blues Festival. E quem dá todos os detalhes para a gente é o Hugo Viegas, que está lá na concha acústica. Boa noite, Hugo. Como é que está a movimentação por aí? Já tem muito jazz por aí? Boa noite para você também, Cristiane. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. A programação aqui do Lençóis Jazz e Blues Festival começou às 4 da tarde e segue até por volta das 2h30 da manhã. Isso hoje e amanhã nessa estrutura que foi montada aqui na Lagoa da Jânce, em São Luís. Nesse momento, a gente está numa pausa entre uma atração e outra. Mas são várias atrações, tanto locais quanto nacionais e até internacionais, que vão se apresentar por aqui nesses dois dias. Essa é a 11ª edição do festival, que segue inclusive nos dias 23, 24 e 25 deste mês de agosto, lá na cidade de Barreirinhas. Eu volto com você. Obrigada, Hugo, aí pelas informações. Além dos shows na concha, toda uma programação foi montada na área externa para o sábado e domingo, a partir das 16 horas, como falou o Hugo. E de 23 a 25, lembrando você, 23 a 25 de agosto, o festival terá como palco a cidade de Barreirinhas, com uma extensa programação na Beira Rio. Bom, as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Interaja também com a gente em nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e uma boa noite para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho